Anunciaram as habilidades da nova heroína, que é a chefe dos Elfos Negros, a Naja. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre os atributos, sobre as habilidades dela. Como que ela vai sinergizar, com quais heróis, contra quem. Então vamos lá, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vem comigo. E aí pessoal, aqui é o Kelp, e no vídeo de hoje eu vou trazer as minhas primeiras impressões sobre a Naja, que é a chefe dos Elfos Negros, eles anunciaram as habilidades dela. Então eu vou trazer um pouquinho das informações desse herói, e das minhas análises do que eu acho, a respeito das habilidades, a respeito dos atributos e como que ela vai funcionar. A Naja, como eu falei, ela é a boss dos Elfos Negros. Pra você conseguir ela, vai ser num evento lendário, parecido com o Duartos, então deve demorar uns três meses pra aparecer. Você vai precisar do Roinar, da Sandariel, da Tileana, da Tsunna e do Siegfried, todos eles sete estrelas, equipamento 7 e nível 70. Então vai dar um trabalhozinho. E aí você libera ela. Então agora vamos pras habilidades, eu vou mostrar uma Naja nível 80, equipamento 10 e 7 estrelas, com todas as habilidades no máximo. Então vamos ver como que ela vai ser. Primeiramente, os atributos dela, ela tem 2 milhões e 100 de vida, é bastante coisa. É uma vida alta, bem alta. Deve ser maior que alguns tanques por aí também. 247 de velocidade, bem alto também, maior do que o do Rock. Então não chega a ser um nível assassino, mas é bem alto. Armadura e resistência mágica, 26 mil e 36 mil. Também bastante alto, bem interessante. Bem resistente ela, com muita vida e muita defesa. Os atributos ali de nível de tanque que ela tem. 120 mil de dano base mágico, ok? É uma quantidade legal. 36% de chance de crítico. É alto, é bem alto, uma das mais altas do jogo. Normalmente os outros heróis ficam em torno de 20 e poucos, 30. E dano crítico, 200 mil, 206 mil. Ok, também é interessante. Agora vamos para as habilidades dela. Lembrando que algumas habilidades ganham um efeito extra quando elas estão no nível 7. Então, o que eu falar aqui da heroína, quando vocês liberarem ela, por exemplo, não tiver com as habilidades assim, isso serve para ela, isso serve para os 7 facas, isso serve para vários outros heróis que têm esse mesmo esquema. Alguns efeitos só liberam no nível 7, então você precisa que a habilidade esteja no nível 7 para desbloquear aquele efeito extra. Agora vamos para as habilidades. Ataque básico dela, dá dano a um alvo, tem 20% de chance para cada elfo negro na equipe de aumentar a duração de debuffs no alvo em dois alvos aleatórios por um turno. Então ela vai dar um dano em um alvo e tem 20% de chance para cada elfo negro. Se tiver full elfo negro, é 100% de chance, né? Então ele aumenta a duração de debuffs no alvo e em dois outros aleatórios. Interessante, é muito bom para combar com alguns heróis que coloquem debuffs, travar skill, pular turno, isso tudo corta cura, isso tudo é debuff. Então é interessante aumentar a duração deles. Para um ataque básico é bem legal. Vamos agora para a segunda habilidade. Aliados são garantidos de executar um contra-ataque no próximo inimigo que atacar eles. E no lugar de cada aliado morto, o Drake é summonado, é invocado, e desaparece em três turnos. Então, basicamente, no lugar de todos os heróis que estiverem mortos, vai aparecer um Drake, que é o tanque dos elfos negros. Enquanto o Drake está no campo de batalha, um aliado morto, que ele assumiu o lugar, não pode ser revivido. E um Drake invocado dá 80% a mais de dano, e tem 84% do máximo HP do Drake original. O nível, a raridade e equipamento das criaturas invocadas são iguais ao de quem invocou. Então, no caso, a Naja. Então, os Drakes que você invocar, não tem nada a ver com os Drakes do seu Drake, da forma que ele estiver. Ele tem a ver com a Naja, como a Naja vai estar. E o nível de habilidade dos Drakes invocados é igual ao nível da habilidade que vai estar, que é exatamente essa, que você vai usar para invocar eles. Então, se essa habilidade estiver no nível 3, 4, 5, 6, 7, os Drakes vão ter as habilidades nos níveis 3, 4, 5, 6, 7. E, se ela morrer, todos os Drakes que ela invocou morrem junto. Bem interessante. Ela vai deixar a luta bem mais chata de ganhar, porque os Drakes são os tanques, então eles batem em escudo. Se você estiver usando heróis de escudo, como os Arcontes, eles protegem a Azariel, então reduz dano. Vai ser chato demais matar. Um já é chato, imagina, 2, 3, 4. Bem diferente, interessante. Próxima habilidade. O alvo não pode ganhar iniciativa bônus e não consegue esquivar por 3 turnos. Ok. Provavelmente é um debuff isso. Essa habilidade não pode ser bloqueada e os debuffs utilizados não podem ser bloqueados por Fortitude. A Naja, ela ganha 20% de bônus de iniciativa para cada elfo negro na equipe e o inimigo não pode se esconder de ataques independente do efeito, de qualquer efeito que ele tiver por 3 turnos. Essa habilidade tem 6 de cooldown com 3 turnos de duração. Então, assim, é bem curto o tempo que você vai ficar sem. Impedir de bônus de iniciativa é muito legal porque tem alguns counters, né? Como a Sacrifice, por exemplo. Ela ganhar bônus de iniciativa é legal porque ela já é rápida. Se ela ganhar bônus de iniciativa vai ficar mais rápida ainda. E não poder esconder é interessante. É uma forma de counterar o Magnus. Porque como ele fica o tempo todo provocando com essa habilidade você consegue ignorar essa provocação para focar o alvo que você quer matar logo. Bem legal isso. Próxima habilidade. Dá dano a um alvo que não pode ser esquivado e os debuffs utilizados também não podem ser bloqueados por Fortitude. Na'ja toma 100% de dano bônus por debuff no alvo. Estranho. Tem 20% de chance para cada debuff no alvo de colocar um debuff adicional neles que vai causar que o alvo vai tomar 200% de dano do dano básico da Na'ja toda vez que eles usarem uma habilidade especial enquanto a Na'ja estiver viva. Essa é estranha porém interessante. É estranho porque ela vai tomar dano dependendo da quantidade de debuffs que o inimigo tiver então ela ficar se dando dano é estranho mas é uma questão que ela tem muita vida então talvez um pouquinho de dano não seja tanto problema. Ela vai colocar um debuff no inimigo que toda vez que ele usar uma habilidade especial ele vai tomar um dano que é 200% do dano base da Na'ja. Então é bem interessante. É um dano muito alto porque a maioria dos heróis é mais focada em habilidades ao invés do ataque básico. Então muitos heróis vão utilizar e vão ficar tomando dano por causa disso. Bem legal, interessante. Só que essa parte dela sofrer dano eu achei bem ruimzinho. Não sei como é que ela vai funcionar assim não. Mas a outra parte é bem legal. Agora vamos para a habilidade de líder dela que é quando você coloca na primeira posição. Aliados não podem dar danos críticos não podem receber escudo e também não podem ser curados por aliados que não são elfos negros. Tá, basicamente eles falaram assim você só vai poder usar ela com outros elfos negros. Se não tiver elfos negros não tem como colocar ela porque não vai fazer sentido essa habilidade porque ela se dá debuff para os para os aliados. Isso é bem estranho. É uma forma como eu falei deles se limitarem o uso dela. Elfos negros na equipe recuperam 40% de HP do dano que eles deram e também ganham 15% de dano bônus. Outros aliados ganham metade. Ok. E no início do turno dela ela remove todos os debuffs que ela tiver recupera 10% do HP por cada debuff removido e previne atrasos na iniciativa de todos os elfos negros na equipe por dois turnos. Então é bem legal. Tem essa questão de que ela é bem limitada para elfos negros ok que ela é um chefão então teria que ser junto com outros. Essa questão da cura dos elfos bem legal é tipo um life steal que eles batem e se curam e ganha bônus de dano legal e no início do turno ela remove qualquer debuff então ela vai ser bem joalhinha de matar eu estou sentindo isso. A própria Playcott já deixou no caminho guiado que ela só vai poder ser utilizada com outros elfos negros eu acho que um time de elfos negros pode funcionar legal gostei da heroína ela tem um visual legal tem as habilidades legais mas tem algumas habilidades que tem um detalhe ou outro que estragam o herói em si e a habilidade é perder vida de bobeira de graça é atrapalhar os aliados que não sejam elfos negros então ela tem um essa questão se não fosse isso ela seria muito forte muito forte mesmo então pra um chefão ela me decepcionou um pouco eu esperava bem mais porque a própria Playcott estava botando muita moral nela que é evento lendário chefe dos elfos negros os elfos negros vão bater em arcontes tem toda essa história mas não achei nada demais não esse ataque dos drakes vai ser enjoado de matar a menos que dê um dan em ar ele limpe rápido mas vai ser chatinho de matar Azariel e qualquer outro elfo negro que esteja vivo também ela se curar também é bem enjoado curar uma quantidade muito boa então assim é um herói bacana mas tem toda aquela questão de ela se dar dano atrapalha aliados que não sejam elfos negros que dão uma quebrada dão uma broxada no herói porque eu esperava que ele fosse muito muito mais forte do que é então assim é interessante pra um time de elfos negros mas tem que ver até que ponto ela vai ser realmente útil bom é isso espero que vocês tenham gostado essas foram as minhas primeiras impressões sobre a Naja então já vai deixando seu like se inscrevendo no canal e eu espero vocês no próximo vídeo um abraço tchau tchau tchau